Camila anda com um cão-guia e uma bengala longa por um chão de terra ao lado de um jardim. Ela usa óculos escuros. Meu nome é Camila, sou da República Tcheca e sou cegada de nascença. Eu fui à universidade pública regular. Eu decidi estudar língua literatura portuguesa e língua literatura espanhola. Estou estudando até agora, agora estou no mestrado e atualmente fazendo intercâmbio aqui no Brasil. Eu gosto de línguas românicas. Eu gostava de espanhol. Eu queria estudar mais uma língua que não fosse muito típica. Então eu escolhi português. Sentada a uma mesa cimentada, Camila retira a guia do cachorro. Eu vim fazer intercâmbio, sim. Aqui na PUC, primeiro eu achava que ia fazer só intercâmbio de um período. Mas depois eu fiquei sabendo que eu tinha que ficar mais por causa da minha monografia que estou fazendo. E ainda não consegui alguns materiais. Também gostei de ficar aqui, saber um pouco da realidade carioca e tal. Então eu decidi prolongar a minha estágia aqui. Eu acho que morando na própria cultura a gente aprende mais. Agora estou trabalhando como tradutora à distância. Quer dizer, eu entrego tradução por e-mail. Lá no meu país ainda fazia interpretações. Porque eu trabalho numa companhia que fazia eventos para os estrangeiros. Então eu, de vez em quando, interpretava de inglês ou de português para tcheco. A minha intenção no futuro é ficar aqui no Brasil trabalhando. O cachorro sem a guia passa entre as pernas de Camila, que está sentada. Ele pega a bengala com a boca e entrega a ela. Para as pessoas que tenham uma vontade de sair, não só da sua casa, mas também do seu país. Porque eu já até, inclusive, li nas redes sociais muitas pessoas que têm desejo de viajar para outro país. Eu ia dizer que, na verdade, nem sempre é fácil, mas é uma coisa que dá para conseguir. Então eu queria, primeiro, desejar um bom dia internacional das pessoas com deficiência. E vou falar agora em tcheco. Eu vou falar agora em tcheco. Camila, de costas para nós, caminha com o cachorro pelo jardim.